Corrigir atolamentos de papel nas impressoras multifuncionais HP LaserJet das séries M139, M142 e M139e, M142e. Se você receber uma mensagem de erro de atolamento de papel na HP Smart, ou se a luz de atenção estiver piscando, e o código ER04, ER05 ou ER06 aparecer no painel de controle da impressora, você pode estar enfrentando um atolamento de papel. Siga estas etapas para solucionar as possíveis causas dessas mensagens de erro. Com a impressora ainda ligada, desconecte o cabo de alimentação dela. Use as duas mãos para remover qualquer papel ou objetos presos que você encontrar na bandeja de saída. Abra a tampa de acesso ao toner e retire o cartucho de toner. Então, remova todo o papel ou outros materiais da bandeja de entrada. Procure papel preso ou outros materiais dentro da impressora, e então use as duas mãos para retirar tudo que encontrar. Depois, ainda usando as duas mãos, remova qualquer papel ou outros objetos presos na bandeja de entrada. Alinhe o cartucho com os trilhos dentro da impressora. Certifique-se de empurrar até que se encaixe no lugar e feche a porta de acesso ao toner. Conecte o cabo de alimentação novamente na impressora e ligue-a. Se ainda estiver enfrentando o mesmo erro, acesse support.hp.com para entrar em contato com o suporte ao cliente da HP para enviar seu produto HP para assistência ou substituí-lo. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP.